Música Boa tarde pessoal A causa começou por este partido Quem não conhece, passa a conhecer PC do B 25 de março de 1922 Foi criado O partido mais velho do Brasil Esta 78 Esta é Uma revista Que tem a história Da guerrilha do Araguaia Ela está velhinha o quanto eu Mas ainda está comigo Está aqui E vou frisar algumas coisas que tem aqui Para o senhor Pouca coisa aqui Entrando na história Aqui está um dos guerrilheiros Oswaldão Oswaldo Orlando Da Costa Aos 19 anos É produzido Por o arquivo do Botafogo Onde se Escreveu Em atletismo Em março de 1900 Entra em atletismo Em março de 1957 Nascido em 27 de abril de 1938 Foi para a história Aqui está As feras Desculpa Se tiver alguém por aí Mas esses homens aqui Foi Os responsáveis Por todo o que ocorreu Na guerrilha do Araguaia Os três generais General Bandeira General Mogne E General Hugo de Abreu Está aqui Aqui está contando a história Viu Aqui está o nosso companheiro E companheira Elza Monareto Nosso companheiro Anjo da Rois Está aqui Aqui está O deus da época Aqui de Marabá Coronel Jarbas Passarinho Como não queria assumir A responsabilidade Sozinho Disse que a guerra A guerra tinha sido suja De ambos lados É ele aqui João Amazona Maurício Graboio Ao lado do presidente Da bancada do PCdoB Constituído em 1945 20 anos depois Guerrilhas do Araguaia Está aqui Está aqui Está aqui Está um dos guerrilheiros José Genuíno Neto Cearenso Eram três irmãos Aqui está contando a história Quando saiu do Ceará Até que chegou A guerrilha do Araguaia E está a história dele aqui Total aqui Vamos para frente Aqui está Um dos índios Suruí Que fez parte Da guerrilha Foi usado pelo exército Na época Está aqui É mais uma prova Que os índios Realmente foram envolvidos Na guerrilha do Araguaia Se quantos os camponeses foram Humberto Rialande Padre da Palestina Envolveram também Foi envolvido na guerrilha do Araguaia Junto com a igreja Trouxe esta revista Para mostrar para os senhores O quanto realmente eu O quanto eu Continuo vivo Na história da guerrilha do Araguaia Contribuindo O senhor foi preso Seu Pedro Com o meu trabalho O senhor foi preso Vou chegar lá Vou chegar lá Muito bem No dia Dia nove De novembro de setenta e três Estava no meu barracão Lá na minha propriedade Quando se aproximou Da porteirinha Que tinha antes De chegar no barracão Deu boa tarde Pediu licença Entrou Chegou perto de mim E disse assim O senhor É seu Pedro Nogueira Eu falei Não senhor Ele disse E esta propriedade aí De quem é Eu disse É do senhor Antônio Nogueira Ele disse Pois é o senhor Seu Pedro Que nós viemos atrás Os homens estão precisando Do senhor Os homens estavam Enquartelados ali Ali naquela Naquela sede do DNR Como é que eu realmente Não tinha Quer dizer O que que eu tinha que fazer Era dizer Para eles Que estava apto Para realmente Ser conduzido por eles Porque inclusive Eu estava preparado mesmo Viu Porque o caso Que aconteceu Entre eu E um dos camponeses Que tinham a propriedade Na beira do Araguai Na beira do Garapé Água Branca Foi um caso Que realmente O exército Não podia me dispensar Os guerrilheiros Tomaram o revolver De seu expedito E pediram que ele Fosse até A uma pessoa Que desse um testemunho Que ele não era Bate pau de polícia E ele citou O nome de várias Pessoas da região E o único Que ele encontrou Em casa Fui eu Fui lá Deu um depoimento Conversei Com os guerrilheiros Conversei Com o seu Zé Carlos Que vi Pela primeira vez E Depois de toda Aquela conversa Eles realmente Entregaram Virou para Seu Zé Bão E Zé Bão Entrega o revolver De seu expedito E isto Eu disse Para seu Zé Bílio Que era onde Realmente Tinha acontecido O caso E o Zé Bílio Espero que esse caso Fique aqui Porque se sair daqui Nós vamos passar Uma vexana O exército Não vai nos dispensar Foi como Realmente foi dito E feito No outro dia Vazou em São Domingo O agente do exército Que tinha ficado Na época de 72 Realmente tomou Conhecimento Não deu outra Quando prenderam O Cé dele E prenderam o expedito Que dava um depoimento Aí nessa casa Aí do DNF Falava no meu nome E seu Pedro Foi lá E fez os homens Entregar o revolver Aí Ele diz Mas que poder Que esse homem tem Não sei Mas como é que é O nome desse homem Não sei É seu Pedro Então vamos buscar esse homem E realmente Foram me apanhar Mas Eles realmente Souberam a verdade Contei a minha história Desde quando realmente Saí da minha terra Até chegar Aonde estava Na minha propriedade E Tive sorte Não me torturaram A pancada Mas É impossível Contar o que eu passei Para vocês Porque é muito longa A história É muito longa Inclusive Tem escrito aí Toda a minha trajetória Está escrito Mas é impossível Contar para vocês Porque tem muita gente Para ser ouvido aqui Eu não posso tomar O tempo do senhor Viu Mas Passei uma situação Que nunca na minha vida Eu quero passar mais Sim E voltando lá atrás Quando eles chegaram Lá na minha propriedade Ele já ia Com o Américo E o esposo Da dona Osana Que aqui está Que ainda hoje Espera para Ser indenizado Não foi julgado ainda Viu Eu tenho ainda Quanto Pode seguir Concluando Trago aqui também Uma relação Dos companheiros Que a conheci Na prisão Ainda trago Comigo E na minha memória Tem muitos Deles Que aí estão Que vão ouvir E dizer É verdade Eu vou Passar aqui Por mim Pelo meu nome Pedro Matos Do Nascimento Vulgo Marivete Me conhece lá No São Domingo Por Marivete Geraldo Martins E vou dizendo Se está vivo Ou se não está Geraldo Martins Falecido Pedro do Santo Borba Simão Pereira Falecido Raimundo Raimundo Sousa Cruz Abidia Soares Falecido Antônio Nogueira Falecido Raimundo Gomes Falecido Edmilson Filho Ângelo Carneiro José Rufino Zucca do Capixaba Falecido José Francisco Dioniso Falecido Sinésio Antônio Capão Antônio Capão Filho José da Luz Falecido Antônio Capão Também está Falecido Agenor Da Ana Germano da Silva Germano da Vila Metade Para identificar Pedro Cantador Carlos da Maria Branca José Salú Falecido Senhor Sertão José Monteiro O pai de Osana Falecido Antônio Pires Costa Irmão do Oswaldo Costa Que deve estar aí Ah está lá Viu Mariano Tabudega Mora para cá de Belém Alfredo O Camponês Guerrilheiro Falecido Luizinho O Camponês Guerrilheiro Falecido Pai do José Aquele que esteve aqui Que entrou o pai Entrou o filho No combate Viu José Almeida José Almeida O Guerrilheiro Que é aquele que Falou aqui João Garrote Falecido Vicente Taveira Oswaldo Pires Costa Está lá Menegídio Manuel Vanu Onde que está o Manuel Vanu Manuel Vanu Severino do Mata Rancho Severino Você está aí Abelinho José Catingueiro José da Rita Falecido Manuel das Duas José Guedes Lucas Luiz Garimpeiro Falecido Gerson Do Raimundo Das Duas Das Moças Antônio José O Tropeiro Falecido Muitos de vocês sabem O que é Antônio José Conclua Pedro Manuel Babaca Pedão Do Oissó Falecido Raimundo do Pavão Babão Boiguia Juarez Pinheiro Francisco do Pavão Miguel do Pavão Lorival Pires Costa João Cearense O Pajé Zeca da Loura Manuel Fagoió Está vivo lá em São Domingo João do Pavão Domingos do Pavão Raimundo Loca José Veloso Andrade Federico da Dalgiza Hilário Sogro do Peixim João do Hilário Filho Mangulão Do Embalbal Expedito do Água Branca O Homem do Revolve O Dono do Revolve Francisco Eren Antônio Abdias Está aqui Antônio Paraenso Falecido Crispim do Carneiro José Fininho Falecido Américo do Canadá Esposo da Dona Osana Falecido Raimundo Peixinho Valdeci Calvacante Mora em Augustinópolis Adão Brito Mora em Palmas Toca Preto Falecido Pedro Carretel O camponeses Guerrilheiro Desaparecido Até hoje Não apareceu O quanto os outros Companheiros da Guerrilha Viu? Pernambuco do Cavalo Falecido Bernaldino Câmara Falecido Trojoba Apelido Peixoto da Sorveteria Falecido Viu? Companheiros Todos esses elementos Eu tive a oportunidade De conhecer Dessa terrível prisão Aqui de Marabá E quando nós saímos daqui Do TNF Fomos lá para aquele outro Prédio aqui Lá no Portado do Tacayuna E lá fomos para Avacaba Uma madrugada Viu? E eu tive a oportunidade De realmente Conviver com esse pessoal Viu? Porque os que não estavam Prisos comigo aqui Nós nos encontramos Na Avacaba E eu Agradeço A oportunidade Que vocês Me deram E é um prazer Realmente De reencontrá-lo Ainda Vivos Os que estão vivos E Gostaria que realmente Tivesse alguém aqui Da comissão de Anifia Vai estar a nossa Doutora Maria Rita Da comissão nacional Realmente Temos que cuidar Desses aqui Porque Vocês viram Aqui tem Eu fiz a soma Tem 48 Pessoas Desses aqui Só tem 48 Pessoas De 80 Tem 48 Pessoas Que já está viva Já morreram Todos E todos Esses pessoal Aqui Poucos Receberam Indenização E todos Têm processo E muito Obrigado Muito obrigado Seu Pedro